Olá pessoal, vamos assistir mais uma receitinha super fácil de fazer com apenas dois ingredientes você faz esse delicioso sorvete, então venha para o vídeo aprender essa receita em uma batedeira ou liquidificador você despeje 300 ml de chantilly bater até que ele fique ao ponto, vai mexendo até ficar uma consistência firme aí você pode estar colocando para dar aquele gostinho, eu coloquei leite condensado umas 4 colheres de sopa, mas se você não tiver e tiver baunilha também dá certo fica a seu critério e bata de novo aí pessoal ele tem que estar bem firme né mas para poder se misturar lá no chantilly que já bati pessoal eu cortei 5 a 6 tabletinho de prestígio para misturar no chantilly e aí vou mexer bem até ficar no ponto, olha o ponto desse sorvete pessoal ficou um espetáculo agora é só experimentar e aí como que está? agora sim dá para sentir o prestígio lá no meio aí gente está aprovado viu? faz aí na casa de vocês aí pessoal como ficou nosso sorvete? todo mundo experimentou aqui da minha família e gostaram, minha sogra, meu esposo então sabe aquela sobra do chantilly que você fez um bolo né e não quer que ele estrague? então transforme ele num sorvete igual eu fiz se você tiver morango, abacaxi né que eu tinha esse chocolate de prestígio que eu ganhei uma caixa e falei vou colocar no sorvete e ficou maravilhoso agora pessoal se vocês gostaram dessa receitinha se inscreva deixe seu like que eu estarei somando com vocês até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí Obrigado.